Conexão Camumbabos Um casamento maravilhoso que uniu toda a sociedade capixaba em Cachoeiro de Itapemirim O casamento de Thais e Odael Jona Aliás, um casamento apaixonante Com uma decoração primorosa Confira agora aqui na coluna Eu desejo a vocês muita felicidade Vocês sabem o tanto que eu gosto, eu amo vocês Compartilhei desde o início o relacionamento Eu espero que Deus abençoe muito a família de vocês que estão construindo Tá, tá, um beijão pra vocês Estou muito feliz de estar aqui Nesse dia tão especial Eu espero que vocês realizem todos os sonhos de vocês Vocês aproveitem muito esse dia Não só esse, mas todos os outros Que Deus possa estar abençoando muito Transbordando de amor no coração de vocês Que esse é o mais importante E o resto a gente corre atrás Beijos e vamos aproveitar a festa Que você seja muito feliz Que o casamento dê certo Mais do que tá dando Que a gente sabe que vocês dois juntos são lindos E a gente deseja tudo de bom Olha, eu deixo a mensagem Pra eles serem muito felizes Eu tenho de empresa 25 anos a idade dela Então eu vi essa menina nascer Então é uma felicidade muito grande Estar nessa festa bonita Eu tenho certeza que vão ser muito felizes Que a Thais é uma menina maravilhosa Foi bem criada Thais e Odael Que Deus possa estar abençoando a união de vocês Um beijão pra vocês Sucesso, paz, harmonia É o que eu desejo, tá bom? Beijos Vocês são bênção Que Deus esteja no controle de tudo em suas vidas Nós amamos muito você Vocês Beijo grande da sua tia Te amo Thais e Odael Que dia especial Tá tudo muito lindo Maravilhoso E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês E que vocês possam ser muito felizes, tá bom? Um grande beijo Te amamos Desejo aos noivos Agora recém-casados Saúde, paz Prosperidade E que a união Tome conta deles E os filhos apareçam Odael e Thais Que Deus abençoe muito vocês Que possam dar serenidade Compreensão Tranquilidade Que vocês possam viver por muitos e muitos anos Essa felicidade de casados Que a felicidade seja uma constante na vida deles É o que a gente deseja do fundo do nosso coração Saúde E agradeço Agradecer a todos os presentes aqui Dizer que a gente está muito feliz com esse momento Dizer que a gente está muito feliz Por se tornar uma família Por ganhar uma nova família Enfim Agradecer a Deus por tudo Os pais do Zezé Os meus pais A todos os familiares Por tudo que vocês têm feito pela gente Durante esse tempo todo Que a gente está junto E pelos anos que virão ainda Obrigado E os meus pais do Zezé E os 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 pais do Zezé